O custo gigantesco do Estado Esta é a terceira parte da manifestação de Giuseppe Tropi Soma. Intitulou esta parte como o custo gigantesco do Estado e como diminuí-lo. A manifestação veio por texto. Vou lê-lo. Vamos ao segundo problema. O custo gigantesco do Estado e como diminuí-lo. O programa é grande, mas o método é simples. Tornar o emprego público realmente público e sem interveniências políticas. Este período passei a chamá-lo de projeto vai ou empurra. Com ele, todos os funcionários públicos passam a trabalhar com nota de qualidade, externa e interna. A cada cinco anos, como por exemplo, 2020, 2025, 2030, 2035, qualquer pessoa do setor público é substituível. Basta para isso que haja um ou vários cidadãos interessados e aptos, oferecendo-se para ocupar a mesma função por um valor menor. Pronto. Para os funcionários que lidam diretamente com o público. Ao fim de cada atendimento, o cidadão que foi atendido recebe do atendente um pequeno cartão de voto com o nome do funcionário ou dos funcionários, se for atendimento em grupo. Sem data, com o qual, antes de sair, vai até uma urna lacrada, longe da vista do público e lá vota, dando a nota de qualidade de seu atendimento, que vai de 0 a 10, e insere na urna. Feito isso, pressiona a tecla imprimir e leva o comprovante que a urna emitiu, com o nome do atendente, a nota, a data, a hora e minuto. No comprovante, deve aparecer, além da data atual, uma outra data aleatória, que será a única que ficou gravada no sistema. Essa data aleatória, o sistema, na hora que criou, e a mesma tem duas finalidades. Primeira, para o funcionário público, através da data real, não conseguir saber o voto que qualquer um dos cidadãos atendidos deu para ele. Segunda, para o cidadão, por esta data, poder, pelo site, conferir a lisura do sistema. Em se tratando de atendimento móvel ou em zona rural, o consumidor pode optar por votar em outro local e em outro dia. Para todos os funcionários públicos que lidem ou não com o usuário, cada funcionário, usando o mesmo sistema e urna do consumidor, todos os meses deve votar na qualidade de trabalho de cada seu colega e de cada pessoa da sua diretoria. É como já dissemos, para os que trabalham em contato direto com o público, além de receberem votos em votos de avaliação dos cidadãos, votarão e receberão votos de seus próprios colegas. Os departamentos públicos muito grandes devem ser subdivididos por setores menores, para facilitar o autocontrole de cada um, na qualidade dos serviços e no relacionamento com todos os seus colegas. Isto é, cada um deve votar na qualidade individual de todas as pessoas de seu departamento. O site do funcionalismo público deve ser de livre acesso para a visualização de todos os departamentos e respectivos funcionários, cuja identificação não será pelo nome, mas pelo número de matrícula, onde aparecerá a média de sua nota de qualidade, o setor, cargo, local, as funções e o quanto ganha. Agora vamos ao porquê desta votação do índice de qualidade do trabalho de cada funcionário, em relação aos companheiros de trabalho e em relação aos cidadãos que ele atendeu. O grau de qualidade vai de 0 a 10, de péssimo a ótimo. Nele, o número 5 indica 1,5, isto é, nem tão ruim, nem tão bom. Sendo assim, quando a média do funcionário passa dos 5, começa a contar pontos positivos a seu favor. Como? Vejamos, digamos que o funcionário ganha 10 mil reais e tem um índice médio de qualidade de nível 8. Se ele tivesse um índice abaixo de 5, o novo candidato disputaria a mesma vaga por 9.900 reais e tiraria o emprego dele. Mas se ele tem um nível 8 de qualidade, ele estará blindado em 30% de seu salário. Quer dizer que o novo candidato ao posto só o levaria se oferecesse trabalhar por um ordenado 31% mais barato, isto é, por 6.900 reais. E assim por diante. Se o nível for 10, a blindagem seria de 50%. E o novo candidato só levaria o emprego por menos da metade, isto é, 4.900 reais. Resumo, maior é a blindagem do funcionário, menor será o interesse de novos candidatos por tal emprego. Por que deveria oferecer um salário menor para conquistá-lo? Claro. Quais seriam os resultados disso? O cidadão desesperado não precisaria vender seu voto em troca de um emprego público e assim elevar o custo da máquina pública a um custo insustentável. O emprego público se tornaria realmente público para todos os cidadãos e não um oásis de privilégios políticos. E com dois fatores de competitividade importantíssimos. Primeiro, redução de custos, que é o nosso objetivo neste momento. E segundo, um aumento extraordinário da qualidade, pois ela passa a ser uma ferramenta para o funcionário se manter no emprego. É qualidade nos serviços públicos. É um produto muito necessário. Com esse sistema, os próprios funcionários que trabalham longe do público e que sofrem vendo eles trabalharem tanto e tendo alguns colegas sem fazer nada, estes próprios funcionários eficientes e trabalhadores têm como eles próprios punir e expulsar os tais folgados, anulando assim as influências políticas no serviço público. Por enquanto, eu fico por aqui. Da próxima vez, completarei minha proposta na parte final desta manifestação. Até a próxima!